Dito um agente FIFA do Zé Love, diz que ninguém do Bahia entrou em contato com o jogador. Será que o Bahia tá sendo passado pra trás nessa história aí? Não sei, Juliana, porque é estranho. Porque o próprio presidente, Marcelo Guimarães Filho, que a gente confia e acredita muito no presidente, que tem feito, diga-se de passagem, um trabalho muito bom, tentando levar o Bahia numa posição de Bahia, merece estar. Já deu informações que tem, sim, interesse no jogador. O próprio Paulo Angione, e de repente o empresário do atleta, disse que não foi procurado pelo Bahia. É estranho, muito estranha essa situação. O jogador já disse que não fica no Gênero, ele quer voltar pro Brasil, e o Bahia tá na frente. Tem a preferência, como tem a preferência no Kleberson também. Então a gente espera que o Bahia possa contratar esses dois jogadores. Como eu falei ontem, aí sim o Bahia vai brigar por uma posição melhor no campeonato. Ainda falta contratar pelo menos mais um zagueiro, e se der mais um volante, já que o Val foi embora.